Então, resumindo, galera, para fazer uma transição de carreira com sucesso, você precisa seguir os seguintes passos. Ter clareza do seu propósito do norte, do seu ikigai, do seu caminho, saber para onde você vai, porque não adianta sair picando tudo e aproveitando as oportunidades do momento. Segundo ponto, você precisa ter clareza dos seus valores, para que você consiga trazer esses valores para a nova etapa da sua carreira, seja dentro de uma empresa, na sua própria empresa, numa nova posição, um novo modelo de trabalho, seja numa outra empresa mais alinhada com esses valores, seja tocando o seu próprio projeto. Terceiro ponto, você precisa reduzir os custos de vida hoje, você fazer uma limpa em tudo que está desnecessário, tudo que está a mais, porque nesse momento de transição, talvez você tenha um pouco de instabilidade financeira. Então, quanto menos custos de vida você tiver, mais fácil vai ser passar por esse momento aí de estabilidade financeira. Segundo ponto é o planejamento, o quarto ponto é o planejamento financeiro. Então, você vai precisar ter clareza do quanto você precisa minimamente para sobreviver de forma digna, de acordo com os seus valores, e durante quanto tempo você está disposto a abraçar o risco. Então, se você tem aí seis meses, que você está disposto a ter o risco de não ganhar um real, então você se dê seis meses, vezes esse valor mínimo. Então, esse é o montante que você precisa buscar, de alguma forma. Seja através das suas próprias economias agora, seja planejando um pedido de demissão, negociando com a sua empresa para ganhar aquela bolada do FGTS, seja através do seu projeto em paralelo, que você vai tocando e até conseguir essa grana, seja através de economias do seu atual salário, aí as estratégias você que vai decidir. Depois de você se planejar financeiramente, você precisa se preparar em paralelo, durante o seu trabalho atual, esse passo, seja buscar empresas mais alinhadas com seus valores, seja começando a tocar o seu projeto, até botar um MVP na rua. Por último, você vai dar o salto de fé e vai trabalhar o seu mindset, com muita resiliência, com coragem para enfrentar os medos, principalmente os julgamentos que vão aparecer ao longo da jornada, pessoas que te amam, mas que não entendem esse movimento, talvez sejam do contra, então você vai precisar estar muito autoconfiante nesse momento, e depois ter um ritmo de análise se a vida está boa ou não, se a transição valeu a pena ou não, e eu aconselho a cada três meses, e lembre-se que por mais longe que você tenha ido, você sempre pode dar a volta e voltar para onde você estava, ou voltar com muito mais experiência, porque quando você sai, por exemplo, num sabático hoje em dia, você volta muito mais forte em termos de experiência cultural, gestão de complexidade e várias outras características que hoje as empresas estão valorizando, você, esse medo que às vezes você pode ter de que, ah não, vou ficar fora do mercado desatualizado, isso é crença limitante, isso é ilusão, você em um ano, dois anos, o que for, você volta aí muito mais fortalecido com experiência de vida, se você for empreender com uma capacidade para intraempreender depois, então não se preocupe, é super possível.